Bom dia pessoal, eu vou começar agora a parte do furo da caixa, já comprei o material Vou começar a furar, fazer a furação Você vai furar aonde pai? Aqui assim Tá, vou aqui Aqui a caixa está dando um metro e 52 o caso a metade aqui da 72 a diferença aqui ó então colocar a cortar com 69 para dar um desconto o 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